Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Quem entrou agora de paraquedas, gostou do tema, caiu aqui, já aproveita e se inscreve no canal, tá? É gratuito. E vocês que já estão acompanhando essa novelinha, essa rotina da gente, já se serviu de bastante dica, já clica logo no joinha, no gostei, ajuda bastante também na divulgação do vídeo. Tem gente que já está pegando o hábito, está falando, Léo, eu adoro quando você entra e eu já taco o dedão no joinha antes mesmo de saber do vídeo, de ver qual é a dica, porque já confia no nosso trabalho e já se serviu de alguma dica aqui. Bom pessoal, esse assunto eu já falei várias vezes aqui no canal, mas eu sempre tento ajudar vocês, porque eu sei que é um assunto que mais rende, eu tento ajudar também lá no Instagram, hoje mesmo eu estava fazendo algumas histórias, falando sobre isso, então segue a gente também lá no Instagram. Você não sabia qual é o Instagram novo? É arroba, família, Léo e Dani. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, porque você já clica logo no link, já vai pra lá, sem precisar ter que ficar digitando. Mas é exatamente como eu deixei passando aí no vídeo, arroba, família, Léo e Dani, Dani com Y, tá? Bom, vamos lá. Agora de uma vez por todas, vocês vão entender como fazer esse adestramento do xixi e cocô no lugar certo. Gente, não tem outra saída a não ser ficar batendo nessa tecla o tempo todo, pra vocês se acostumarem com isso. O bebezinho de vocês, eles não vão aprender de uma hora pra outra, eles não vão aprender por um raciocínio muito lógico. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer ali porque minha mamãe deixou tudo armadinho pra eu fazer ali. Não, não é assim que funciona. Eles vão se adaptando ao novo local, eles vão se acostumando àquele ambiente, de tanto ele fazer ali por repetição, 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 eles acabam aprendendo o que é naquele localzinho que você estipulou, tá? Então pega aí a primeira dica, essa daí não pode faltar, você tem que começar por isso. Bom, qual é essa dica? É deixar ele num local restrito, não pode soltar pela casa toda, pessoal, não pode. Se você quer ter sucesso nesse processo aí de aprendizagem do seu filhote, você tem que colocar ele num cantinho reservado só pra ele. Ele não pode ter muito espaço, senão você vai diminuir a chance de ele acertar. Ah, eu não tô falando pra você também pegar lá um cercadinho, um micro, colocar o filhote e ele ficar ali deprimido, chorando, chorando, chorando. Principalmente na primeira semana, que é uma semana importante que você quer que ele coma bem, beba bem, você quer que ele não baixe o sistema imunológico, não se deprima muito. Ele acabou de sair do canil, lá da companhia do... da pessoa que tava cuidando dele, né? Às vezes tava na companhia ainda dos irmãozinhos, então ele vai sofrer um pouquinho. Então não deixe esse ambiente muito fechadinho, muito pequeno. Cheats também tem probleminhas com coprofagia, então se ficar num ambiente muito pequeno, a chance dele ter coprofagia é muito maior, até mesmo por estresse. Então reserve um espaço pra ele, mas não pode ser muito grande, porque você quer limitar mais esse espaço pra aumentar a chance de acerto. Gente, tem um manual de como cuidar do filhote, que eu explico isso de uma forma muito detalhada, vale muito a pena. Você vai ver, é inacreditável como as pessoas estão adquirindo isso, estão entendendo e estão conseguindo. Então eu sempre deixo também no link aqui de alguns vídeos, ou na maioria deles eu deixo um link de dois cursos que eu tenho. Um, ensinando a cuidar da pelagem longa e dar banho, e um outro que eu acho que vale mais a pena porque ele é completão. Ele custa 99 reais, mas ele ensina. Lá nesse curso eu falo de todo o enxoval, então se você tá pensando em comprar um filhote, você já pode adquirir esse curso, porque ele vai mostrar o enxoval. E diferente do que as pessoas já sabem, de caminha, bebedouro, champuzinho, perfume, não, ele tem outros detalhes, tem algumas coisas, como, por exemplo, uma garrafinha de almotolia. Talvez você nunca ouviu falar nisso, você vai na casa de ração, a pessoa não vai falar pra você comprar essa garrafinha. Lá no meu enxoval eu explico isso, porque você vai usar, até nas técnicas de banho, de secagem, eu ensino assim, olha, você tem que ter um pincelzinho como esse aqui. Você sabia que tendo um sheet, você teria que ter um pincel desse? Não, então, lá no curso eu explico por que que tem que ter, né? Ah, tem que ter um potinho de gel cola. Não sabe por que também? Lá no curso eu explico direitinho. Porque não é um enxoval comum, é um enxoval que mostra também alguns entecílios pra cuidar, pra poder colocar assim, arrumar, fazer um top note, então é bem legal. Aí fora isso, eu ensino como cortar a unha, como fazer esse adestramento, então eu expliquei muito legal, eu falei um pouco sobre ração, vale a pena, tá? R$99,00, fica na plataforma Hotmart, eu deixei o link aqui embaixo. Dá uma olhada lá, você pode ficar vendo várias vezes, várias vezes até ficar expert em como cuidar do seu cãozinho, tá bom? Bom, agora que eu falei, né, a número um que você tem que fazer, que é deixar ele restrito no local, só pra ele, pra começar essa educação. A informação dois é o seguinte, você tem que montar essa logística, tá? Lá no cursinho que eu falei, tá tudo mais detalhado, mas basicamente, de um lado aqui, você vai colocar caminha, bebedouro, vasilinha de ração, brinquedos, mordedores, ursinho, e do outro lado, você vai colocar o... as coisinhas pra ele fazer xixi em cima, tapetinho higiênico, alguma coisa pra ele fazer xixi em cima, algum material, pra diferenciar da superfície, do chão, tá bom? É muito importante você preparar essa logística com o ambiente, no mesmo ambiente, mas lados diferentes, é muito importante pra você ter sucesso. Bom, e quais são esses materiais, né, que você vai usar pra ele fazer xixi em cima? Vamos lá, vou começar do básico. Primeira coisa que você acha com muita facilidade no mercado, tapete higiênico, tem em todo lugar, tá? Então, você pode colocar o tapetinho higiênico direto no chão, pra quem não sabe, o tapete higiênico, ele tem hoje uma espécie, assim, de uma fita adesiva embaixo pra você colar no chão, então ele não fica escorregando, o animal sobe em cima, ele não vai deslizar, tá? Tem alguns bebezinhos que não se acostumam muito com tapete higiênico, ou eles vão dormir em cima, ou eles vão estraçalhar o tapetinho, rasgar, tentar ingerir, aí a gente parte pro plano B, que é colocar um pallet, vou colocar fotos aqui, vai colocar um pallet em cima desse tapete higiênico, ele não vai ter contato com o tapete higiênico, então ele vai subir nesse pallet, fazer xixi, e vai filtrar, e vai cair no tapete higiênico. Outra coisa que você pode usar, assim como um filtro, é o sanitário canino, muito fácil de achar na casa de ração, tá? Sanitário canino, já é próprio, você vai abrir, colocar ali o tapetinho higiênico dentro dele, fechar, o animal não tem contato com esse tapete higiênico, você vai começando nessa escala que eu tô falando de ordem, começa só com o tapete, não deu certo, pode usar um sanitário canino ou um pallet por cima. Léo, ele não gostou de fazer nem no pallet, porque tem animais que não se adaptam com o pallet ou com o sanitário, que acha que aquele plástico ali em cima é quase que um obstáculo pra ele ir lá fazer, então ele faz em volta, mas não faz no pallet. Não tem importância, a gente vai tentar usar ainda o jornal, tá? tem animais que gostam de fazer em jornal, eu tenho algumas cadelas aqui e alguns bebezinhos que começam a rasgar, a gente coloca umas folhinhas de jornal. Bom, mas vamos lá. Antigamente, a gente pegava o jornal, ia usar o jornal, né, não tinha muito esse mundo peste com essa diversidade de produto que tem hoje, então a gente tentava comprar o jornal limpo, o jornal que não foi pra circulação, porque aí a gente sabia que ele não ia vir com bactéria, ele não ia vir com nenhuma sujidadezinha, nada que pudesse contaminar o animal, até uma urina de rato, já pensou, se o animal pegar, então o filhotinho pegar leptospirose, porque você usou um jornal velho, um jornal que estava circulando, você não sabe nem onde estava esse jornal. Então a gente tentava usar jornal limpo, um jornal que não foi pra circulação, chegava na banca de jornal, tentava ver aqueles jornais que eles fazem em troca, a gente percebia que ele não foi nem desfolhado, que ele estava intacto, não estava amassado, nada. Mas tinha um outro problema, os filhotes que ficam em contato com aquela tinta do jornal, acabavam deixando as patinhas cinzentadas, né? Então aqui eu já usei jornal que não foi pra circulação, mas eu colocava nas bandejinhas dos berços, então meus filhotes nunca tiveram contato com papel. Só que hoje, já tem um jornal não impresso, olha que legal, é um jornal, é o mesmo tamanho de uma folha dupla, é um papel, parece aquele papel de pão, vou colocar aqui pra vocês verem também, já fiz vídeo aqui pro canal, já fiz vídeo pro Instagram, antigamente a gente também achava em bobina, e aí eu tenho um fornecedor aqui no Rio de Janeiro, então vou colocar aqui o Instagram dele passando aqui, do Robson Papéis, Papéis Robson, vocês vão ver aí, e posso colocar o contato dele ou passando aqui ou na descrição do vídeo, tá bom? Que é muito importante vocês entrarem em contato, se você for do Rio você vai conseguir comprar direto no depósito, se você morar perto, se não, pede o link dele do Mercado Livre, compra, vende por pacote assim de 10 quilos, rende muito, é muito bacana, mora em outro estado, não está aqui no Rio de Janeiro, não tem problema, entra em contato com ele, pega o link lá do Mercado Livre, já vê logo as taxas, compra, vai demorar muito. Então agora, eu quero mostrar para vocês o quanto que é importante ter essa disciplina e que funciona, tá? Tem alguns bebezinhos aqui, ele vai ficando em pronta entrega, a Dani vai soltando no ambiente, e aí a gente já vai vendo que eles vão tendo a primeira noção, mas importante, eu nunca entrego um filhote agora falando para o cliente que o filhote já vai pré-adestrado, que o filhote está pronto, tá? Porque isso tudo demora, isso demora, é importante vocês saberem isso, demora. Muita gente fala, Léo, vai demorar muito, quanto tempo que eu deixo ele lá dentro desse cercadinho? Gente, vai espaçando, não se preocupe em tirar logo o cão. Outra dica bacana, a gente sabe que os filhotes tendem a fazer cocô e xixi logo depois que comeram, então preste atenção nessa hora para você fazer uma higienização, para ter mais chances de acertar, você pode auxiliar ali, tá? Fez o cocô, você pode até tirar um pouco desse ambiente para poder higienizar, ele brinca um pouco pela casa. Não é bom você ficar fazendo muito isso não, senão ele fica um pouco mais dengoso, vai ficar chorando quando estiver lá no cercadinho. E importante, não deixe esse espaço muito pequenininho, tá? Tem que ser uma área que eles possam interagir um pouco com os brinquedinhos, né? Depois você pode socializar também em casa com outras pessoas em outro espaço se ele já tiver feito, porque você sabe que a chance de ele fazer fora desse local é muito menor, ele acabou de fazer xixi e cocô. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha a gente flagrando aqui eles fazendo xixi nesse ambiente que a gente preparou. Bom, vou ficar aqui no cantinho, vou colocar o vídeo para vocês verem aqui junto comigo, tá? E a gente vai acompanhar rapidinho. Bom, esse espaço aí, olha, a Dani colocou um cercadinho aqui embaixo, que isso é legal, pessoal, você comprou o cercado, tá ficando pequeno, você usa o próprio cercado só como uma barreira ali e vai dando mais espaço. Perceba, olha, no cantinho aqui embaixo, um já fez xixi em cima do papelzinho, porque esses bebês aqui gostaram mais do papelzinho, eu achei ótimo, né? Eles entenderam que o papel é uma superfície diferente do piso, então eles estão lá brincando, a gente não precisou colocar aqui água, nem comida, nem nada, ó, olha esse aqui, esse aqui, ó, já tá com indício que vai fazer alguma coisa, cheirando o papel, vendo que a textura é diferente, olha que legal, ó, acho que ele vai fazer um cocôzinho, ó, preste atenção na coloração dele, que ele tem branquinho com marrom, e tem uma parte um pouquinho mais mescladinha, né, porque daqui a pouco vem um outro, ó lá, tá fazendo um cocôzinho, o outro ali, prestando atenção, pronto, fez um cocôzinho, aí, ó, pronto, vai pra lá brincar, depois, o que a Dani vai fazer? Pra que eles não pisem no cocô, no xixi, a Dani vai ali, vai tirar, ó, tirou provavelmente o papelzinho, trocou e deixou lá ele mais um pouquinho, tá? Vamos ver outro, no mesmo dia, tá? Preste atenção que é outro filhote que não é tão mescladinho assim, começou, ó, brincando também, eu acho que esse que tá brincando com a bola é que fez, ó, esse aqui, já tem uma marcação um pouquinho diferente, olha aqui, esse já foi direto, ó, direto lá pro papelzinho e já foi fazer cocô, ó, pronto, fez o cocôzinho dele, foi embora, vai continuar brincando, e aí é importante pra que ele não pise, né, nesse cocô, é importante a gente tirar, fazer a higienização, por isso que eu falo, preste atenção, ó, senão esse aqui poderia, né, acabar pisando sem querer, o cocô dele, então a gente tira, vocês viram, pessoal, eles entenderam, se a gente for afastando um pouquinho essa grade pra trás, eles não vão perceber que ganharam mais 10 centímetros de espaço, mais 20 centímetros, então isso a gente vai fazendo devagar, conforme vai vendo que o filhote está acertando, outra coisa, vocês viram que a folha de jornal ficou mais aqui embaixo, no vídeo, né, vocês perceberam, mais aqui perto da gradezinha, amanhã se eu colocar a folha de jornal mais pro cantinho lá em cima, mais pra cá, vai confundir muito, então a gente deixa a folhinha sempre no mesmo ambiente, dá um pouco mais de espaço sem mexer muito na folha, aqui a Dani usou uma folhinha só, que já achou o suficiente, porque eles já estão mais espertinhos, mas ela poderia ter forrado a maior parte do piso pra baixo, e deixava só um pouco do piso pra cima, pra poder aumentar a chance de acerto, tá, então, fica aí, mais uma dica, tem que ter persistência, tem que ter paciência, tá, e na primeira semana, se preocupe mais com a saúde do que com os acertos, que é normal eles errarem um pouco, porque eles estão indo pra um novo ambiente, tudo é diferente, o piso é diferente, as pessoas são diferentes, tem outras coisas pra eles se entreterem, então eles ficam muito motivados com outras coisas e esquecem um pouquinho, tá, por isso que a gente não entrega bebê dizendo que eles estão pré-adestrados, que sabem que isso é um processo longo. Beijão, pessoal, obrigado por me acompanhar aqui, vou estar sempre tentando ajudar vocês, obrigado pelo carinho de todo mundo, saúde pra vocês, muito obrigado por desejar saúde pra gente, pro Antônio, tá, pelo carinho todo. Tchau, até o próximo vídeo.